Lift, Scoop, Robôs e Leia Estão indo pro parquinho Vamos lá! Vamos brincar, carros vamos montar Motor, roda e capô Venham brincar com Léo, mas que diversão! Léo! Léo! Léo o caminhão! Hoje os veículos vão fazer uma grande obra de construção E aí estão o Léo e a Leia Eles trouxeram todas as partes da casa Olá! Olá! Lift diz olá também O que você tem aí? Oh! É uma televisão! Scoop está cavando as fundações Elas estão prontas! Caminhão, betoneira! A betoneira está despejando o concreto Os robôs acharam alguns pneus velhos Oh, não! Tenham cuidado! Esses são lindos óculos de pneus Robôs, parem com isso! Vamos construir uma casa As fundações já estão prontas Os pneus caíram de novo? Parem de correr! Estamos tentando construir algo aqui Cuidado! Leia está atrás de você! Ei! Parem com isso! Robôs, a Leia está certa! Parem com essa bagunça! Veja! Lift precisa de ajuda Ele precisa colocar a televisão Em algum lugar onde ela não caia Empilhem os pneus para encostá-la Mais um pneu E pronto! Ficou ótimo! Hora de montar as partes da casa O guindaste está colocando a primeira parede Os robôs trouxeram as panelas A primeira E a segunda Agora para as outras paredes E esses grandes arcos rosa São para o telhado Mais uma janela Alguns frontões amarelos E essa é a porta Scoop está instalando um poste Parece o mastro de um brinquedo de empilhamento Claro! Os robôs estão colocando os pneus no mastro E no topo dele Um telhado azul com painéis solares Ficou ótimo! Os robôs foram buscar a televisão Dessa vez não Melhor fazer eu mesmo É preciso pegar os eletrônicos com cuidado O Lyft pega a televisão Mas o que é isso? Uma peça extra? Você consegue adivinhar? Ah! Aí! Vai! Para a televisão funcionar Ela precisa de uma antena Senão não exibirá nenhum desenho Esse prato é a antena da sua TV Não, robô! Pare! Já sei do que precisamos A antena precisa ser presa a um mastro O que poderia ser o nosso mastro? Esse não serve E esse? O mastro vermelho é ideal Mel leve o mastro e a antena para casa O guindaste da torre sabe o que fazer Coloque o mastro Eles instalaram a antena Eles instalaram a antena Eba! Está funcionando! Ficou ótimo! Entrem pessoal Robôs, parem de se empurrar e brigar Todos já entraram Para dentro, já! Que linda garagem eles construíram para a Leia Obrigada! Lift, Scoop Robôs e Leia Estão indo para o parquinho Vamos lá! Vamos brincar Carros vamos montar Motor, roda e capô Venham brincar com o Léo Mas que diversão Léo! Léo! Léo o caminhão Os veículos estão brincando Com as forminhas de areia Scoop! Pode me dar um pouco de areia? Eles têm que encher cada forminha com areia Vire-a E dê um tapinha nela O que você fez, Scoop? Eu fiz um avião Posso pegar um pouco de areia, por favor? Leia quer fazer uma torta de areia Veja, na areia É uma concha Oh, uau! Ei, deixa eu ver Ei, eu a vi primeiro E eu a desenterrei Scoop, para onde você está indo? Isso não foi nada legal, sabe? Vocês podem brincar com a concha juntos Haha, a Leia está correndo atrás do Scoop Oh, o Scoop deixou a concha cair Esperem um momento Coloquem ela no ouvido, amigos Consegue ouvir? Parece o som do mar Sim! Scoop e os outros veículos estão à beira do mar Consegue ver o que há naquele lugar distante? Oh! Ah! Sim, é uma ilha Há árvores nela Muitas pedras de várias cores e... Muitas conchas Oh! Conchas! Tesouro! Haha! Como vamos fazer para chegar lá? Um barco? Um submarino? Jangada! Uma lancha Precisamos de algo maior, pessoal Que caiba a todos nós Uma... Balsa? Uma balsa! Uma balsa! Os veículos vão construir a balsa Usá-la para navegar até a ilha E pegar o tesouro Enquanto isso Lift está recolhendo os brinquedos E as forminhas de areia Parece que já recolhi tudo Leo, você trouxe todas as partes da balsa? Sim! Descarregue tudo Esse é o casco da balsa Duas âncoras grandes e pesadas Hélices Um elevador para o convés superior E no convés superior ficará... A ponte Portas com janelas ou escotilhas Chaminés E uma antena Namuradas para que ninguém caia no mar O timão do navio A balsa ficou pronta Hora de lançá-la na água Veículos! Subam a bordo! Os robôs não conseguem decidir quem vai usar o cap de capitão Então o Leo será o capitão Todos a bordo! Veja! A Leia está levando uma carga de brinquedos na caçamba Os carros embarcaram na balsa E estão esperando que ela zarpe Ligue o motor, robô! As hélices começaram a girar Oh! Lucky caiu no mar! E agora? Eu vou pegá-lo! É o coelho de brinquedo favorito da Leia Pare! Jogue a boia para ele! Ah não! Eles não têm uma boia salva-vidas Ah! Salvem ele! Os robôs estão tentando pegar o coelho de brinquedo Não quero ter que salvar vocês também Lá vai! Aqui está o seu coelho Parabéns, Scoop! Você salvou o Lumpy! Sem as boias salva-vidas Nós não podemos navegar Como podemos esquecer das boias? Não entendo Verdade! Vamos procurar uma boia aqui Isso serve? Não! Isso são apenas brinquedos Achou! Uma Duas Três As boias já estão no lugar A balsa pode partir A toda velocidade A balsa está indo para as ilhas Solte a âncora! Eba! Chegamos! Quantas conchas! E para todos! Leia! Veja! É o nosso tesouro O nosso tesouro! Lift, Scoop Robôs e Leia Estão indo para o parquinho Vamos lá! Vamos brincar Carros vamos montar Motor, roda e capô Venham brincar Venham com o Léo Mas que diversão Léo! Léo! Léo o Caminhão Léo o Caminhão Convidou a Leia Para o parque de diversões Essas são as cadeiras voadoras Incrível! Essa é a montanha russa Essa é a xícara maluca Léo o que mais tem para ver no parque? Os carrinhos de bate-bate E o que é isso? Os robôs estão tentando encher um grande castelo inflável Você consegue ajudá-los, Léo? Primeiro eles vão instalar uma barreira colorida brilhante em volta do castelo Pula Pula E agora eles vão encaixar uma bomba elétrica Ela vai bombear o ar para o castelo Pula Pula e enchê-lo Ficou ótimo Eles vão colocar quatro cones nas torres Uma rampa para que todos possam subir Luzes para deixar o castelo lindo Agora está pronto Eu primeiro Isso não é justo Scoop, o Léo e a Leia chegaram primeiro Não é certo furar a fila Ah não A concha pontiaguda do Scoop furou o castelo Pula Pula e ele esvaziou-se Scoop está parecendo um fantasma Minha nossa Robôs não riam Precisamos pensar num jeito de consertar o castelo Pula Pula Podemos colocar remendos Onde podemos achá-los? O Lift deve ter na sua loja O quê? Ótima ideia! O Lift tem tudo em sua loja Provavelmente ele tem o material para fazer o remendo Vamos lá dar uma olhada Aqui estão as tesouras E a cola O que você tem aí, Lift? É o material que vocês poderão cortar para fazer os remendos Você tem roxo? Não, roxo não tem Vamos levar o amarelo Bem Léo, não se preocupe Vai ficar lindo Os robôs ligaram o compressor e estão tentando encher o castelo inflável Mas todo o ar está vazando pelos buracos feitos pela concha pontiaguda do Scoop Não está dando certo? Ele já vai ser consertado Leia, recorte o remendo Quero fazer um remendo bonito Uma estrela Assim e assim Prontinho! Ela está grudando a estrela em cima do furo Certinho! O Léo vai cortar alguns remendos também Que desenho ele vai fazer? Uma estrela e uma lua Grude-os no castelo pula-pula Deu certo! O castelo está ficando cheio de novo Os veículos e os robôs ficaram muito felizes Veja! Está escurecendo As luzes se acenderam Que lindo! Leia, por que você não vai primeiro? Quem é o próximo? Agora tem o Deus do Léo Agora o Lift está pulando no pula-pula E os robôs Agora é a minha vez! Que divertido! Ainda bem que todos conseguiram consertar o castelo pula-pula Eu consigo pular mais alto! Ah, Scoop! De novo não! Lift e Scoop Robôs e Leia Estão indo pro parquinho Vamos lá! Vamos brincar Carros vamos montar Motor, roda e capô Venham brincar com o Léo Mas que diversão! Léo! Léo! Léo o caminhão O robô vermelho está carregando a van Prontinho! Já pode tirar a tomada Os outros robôs estão carregando caixas pesadas até o porta-malas Oh! Tem algo errado com o pneu Veja! Vocês precisam encher o pneu Eles simplesmente ignoraram E estão indo embora Meu carro tá quebrado Ai, não, não Se quiser passei do lado Com atenção Para o meu amigo Eu vou ligar E ele virá aqui me ajudar Robôs Dirigir com o pneu murcho pode ser muito perigoso Até mesmo impossível O pneu não aguentou e estourou Isso mesmo! Trocar o pneu pelo estepe é o mais correto O robô vermelho está tirando o pneu estourado Vamos soltar as porcas Agora precisamos levantar o carro um pouco Oh! Ele é pesado! Os robôs não conseguem mais segurar a van Olá, robôs! O que vocês estão fazendo? Vão fazer... Um... Piquenique? Haha! Não! Leia! Os robôs querem trocar o pneu furado Mas não estão conseguindo levantar a van para fazer isso Tá! Vocês precisam de um guincho? Para quê? Se tem um estepe aqui Nós podemos consertar a van Usando um macaco hidráulico Com isso, eles vão conseguir levantar a van É exatamente o que os robôs precisam Descarregue as peças, Léo Uma plataforma vermelha plana Algumas rodinhas para que o macaco consiga entrar debaixo da van Uma placa amarela que sobe Uma fixação de metal para prender as duas peças Uma almofada de borracha redonda que segurará a van com cuidado E uma alavanca O macaco está pronto! Robôs! Vocês já podem trocar a roda O robô está enfiando o macaco debaixo da van E empurrando a alavanca para baixo Oh! Veja! A van foi levantada! Já pode parar! Hora de colocar a nova roda no lugar Vamos apertar um pouco mais os parafusos Vamos colocar a calota Tudo certo! Hora de abaixar a van O pneu furado está no porta-malas As caixas estão de volta no lugar Os robôs estão prontos para seguir viagem Obrigada, amiguinhos! Não se preocupe! Não esqueçam do macaco! Eles também colocaram o macaco no porta-malas Ei, que som é esse aqui? O que você quer dizer com nada demais? Vocês estão com o pneu murcho Vocês não podem dirigir Vocês precisam de uma bomba Aonde eles estão indo? Eu vou procurar uma bomba em casa O lift e o scoop vieram para o parque de diversões Para brincar no pula-pula Agora é a minha vez Robôs, não! Vocês querem levar a bomba do parque de diversões? O pula-pula vai murchar rapidinho Parem! Ei! A culpa disso não é minha Robôs, o que vocês fizeram? O pneu deles murchou E eles precisam de uma bomba para enchê-lo Mas eles não podem levar essa bomba Eles precisam dela aqui para o pula-pula funcionar Então coloque-a de volta Ei! Scoop! Não fique com raiva Os robôs precisam encher o pneu Ai, tudo bem Eu vou lá dar uma olhada O Léo está procurando uma bomba na sua casa Essas são as rodas dentadas Isso não... Achei! Leva logo a bomba para os robôs, Léo Oiê! Tá tudo pronto E a bomba também Vamos colocar a mangueira no bico E ligar a bomba O pneu foi enchido Então podemos ir Pessoal, vamos brincar no pula-pula E eles foram embora Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí